Muito, muito boa noite, é o Regime. Nós estamos aqui com o Nioh 2. Galera, é o seguinte, o pessoal tem perguntado para o Regime se o Regime está montando build, se o Regime tem build, como é que está a minha jogabilidade, como é que está a minha jogatina em Nioh 2. Quero dizer para os senhores, aos meus inscritos, a todos aqueles que acompanham o Regime, a você que está visualizando esse conteúdo agora, o Regime não trouxe nada de build, porque o sonho dos fortes, com bônus de conjunto, você, se estiver bem equipadinho, com transferência de heranças, você consegue passar, com dificuldades, sim, mas você passa. E tem bastante parceiros de Regime aí, canal do A.Jone, canal do Wagner Vader, canal do Fox, Johnny Bezerra, esses meninos já têm conteúdos bacanas, publicado no Nioh 2. Não que o Regime não queira trazer, não é isso, pessoal. É que o Regime não está tendo tempo suficiente, condições suficientes de ficar horas e horas na têmpera, correndo atrás de peças, conseguindo atributos, montar builds e trazendo o canal. Então, eu peço desculpas aos meus inscritos, a todos aqueles que me acompanham, então, é por falta de tempo. Tempo que eu digo, entre aspas, condições clínicas de Regime. Eu não consigo mais ficar mais que duas horas jogando niode para você trocar build, para você trocar peça. Você tem que usar livro de reencarnação, você tem que mexer no nível, reescalonar todos os seus pontos, seus atributos, árvore de habilidade. E isso toma muito, muito tempo, meus queridos. E o Regime não está conseguindo ter esse tempo. Então, eu continuo jogando, para aqueles que perguntaram, como eu ainda estou jogando o Nyo? Com as peças de Kingo. Eu continuo com a espada do Audashi, do Raimon e Sakuna, chegou no mais 10, 170 mais 10. Atacisa, Sala da Muni, chegou no mais 8. Eu não posso aumentar, porque a partir de agora, para eu aumentar as peças do Kingo, eu tenho que ter 22 em constituição. Ou seja, eu teria que mexer com o livro da reencarnação do mesmo jeito. E eu não vou fazer isso. Eu vou continuar jogando assim, certo? Aqui, um canhão de Iorio e o arco perfurante, certo? As peças do Kingo, mais 7. Eu não posso subir para o mais 8, porque está vendo lá a constituição necessária, 20. E eu não consigo subir. Eu chego no mais 8, para pular para o mais 9, ele já também sobe constituição, para mais 22. Então, à medida que eu for subindo o mais de Kingo, ele vai me subindo o mais necessário de constituição. E eu não quero mexer com o livro de reencarnação nesse momento. As luvas, eu estou aproveitando, que eu estou jogando no aleatório, e eu estou enchendo... Eu estou enchendo a familiaridade das luvas. Está vendo aqui? Então, eu estou enchendo a familiaridade da luva. Vou colocar essa aqui para terminar de encher. Beleza? Então, eu estou aqui. Bônus de conjunto do Kingo. Estou com a tábua da adivinhação, Yasakami Magatama, sem segredo nenhum, preguiça, fragilidade e carnificina, troca rápida, andar de gato, ladrão furtivo, extração, pedras de Amirita, a lanterninha para me encher a barra de Amirita, e pergaminho de levitação, para me livrar de efeitos adversos em fase. Certo? Meus pontos de habilidades. Eu foquei... Eu estou jogando em Katana, então, Katana eu foquei Sombra Fugaz e Saque Rápido, e nas técnicas esotéricas. Odashi, mesma coisa. Passivas de ataque, Sombra Fugaz, Luas Gêmeas e técnicas esotéricas. E as outras armas, eu só fiz o suficiente para pegar as técnicas esotéricas, e assim conseguir os troféus do jogo. Eu não joguei com as outras armas, ok? Então, eu não gastei... Não estou jogando com as outras armas. Então, minhas armas são Katana e Odashi, bônus de Kingo. Meu mestiço, eu foquei em prolongamento de forma Yokai, Ki, esquiva de Ki, e algumas habilidades específicas aí. Beleza? Também nada de... Muito extraordinário não. Então, esse é o meu mestiço, certo? Meus talismãs, eu criei os principais, que deu para eu finalizar o sonho dos fortes. E os meus pergaminhos, eu criei os principais, que deu aí para eu finalizar o sonho dos fortes. E por que eu não vou mexer com o build agora, e não vou mexer com nada? E as expectativas de brevemente sair a DLC, é muito grande. Então, automaticamente, vai pular do nível 300 para mais 450. Eu acredito nisso. Se vier na mesma pegada de... de... de Nioh. Então, aí eu vou subir o nível, ok? Então, eu já falei aqui do meu personagem. Meus espíritos guardiões, eu estou jogando o principal, o Tangen, e o secundário, eu estou com o Makame, ok? Meu clã é o Tayatomi, e o meu personagem está assim, pessoal. Está vendo aqui, ó? O meu personagem está assim, ó. 88 em essência, 88 em força, e 79 em energia. Eu poderia usar o livro de reencarnação para melhorar isso? Poderia. Mas, vai mexer com todos os pontos de habilidade, vai mexer com tudo. E do jeito que eu estou aqui, ó, eu estou lá com 2.235 de ataque. Então, para mim está bacana, tanto para jogar em solo, quanto para jogar em co-op, aí com a rapaziada. Então, esse é o meu personagem. Aqui, as habilidades, as armas. Então, Odashi e Katana é o que o maior tem o número de pontos. Magia Omio e as magias Ninjitsu, ok? Meus atributos adicionais, ok? E aqui, os atributos especiais, certo? Títulos de prestígio. Não tenho mais nenhum, gastei todos, mas eu foquei em Ungiô, recuperação de Ki, poder Ninjitsu, magia Omio e eficácia de Elixir, certo? Magia Aguiô. Eu foquei carga de Anima, dano de habilidade em todos os Yokai, prolongamento de forma Yokai e resistência contra outros reinos. Foi isso que eu foquei nos meus pontos de prestígio. Beleza, samurais? Então, nada de extraordinário, é só um bate-papo mesmo com o Regime e a gente vai fazer aqui um pouquinho de co-op, ok? Tem uma senha pré-determinada ali e a gente vai fazer co-op. Quando eu não quero jogar com senha, ou quando os parceiros não me chamam para fazer co-op, eu vou no aleatório, né? Então, é o que nós vamos fazer agora. Aleatório no co-op, na última fase do Sonho dos Fortes. Aos olhos de quem vê, é a fase que a galera vem formar aqui, né? A turma está vindo farmar armas de nível 170 e almecências de nível 170. Eu já posso adiantar para os senhores que depois da patch de atualização 1.08, drop. Ficou muito difícil conseguir armas de nível 170 e almecências de nível 170. Então, eu acho que quem pegou, pegou. Quem não pegou, vai sofrer um pouquinho aí, né? Então, bora lá, pessoal. Estou com um bônus de Kingo, não montei build. Tenho peças já para montar build de Odash com o General Kigetsu. Já tenho builds para montar aí com o Malfetor e o Iri Kingo para pegar dano e o Iri Ligo paralisado. Já tenho peças para montar essas builds. porém, 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 é... eu... vou aqui, ó. Eu estou de Kingo. verdinho, verdinho aqui, né? Então, estou fazendo aleatório. tirando quase 3 mil de dano. quase 3 mil de dano que eu entendo. É... o que senta aí para a gente pegar o pato-braço aqui. e assim a gente vai a gente vai brincando, né? A gente vai o cara está com a espadinha ali, ó. inspiratória ali, o vendaval. O vendaval também está top, né, cara? O cara deixou o baú aqui, ó. Vou pegar o baú, parceiro. Isso, o baúzinho. Então, nós estamos no aleatório, os samurais brincando. agradeço aos meus inscritos que estão em Corrigim. A toda, toda a comunidade do Nio aí. Sempre uma honra e um prazer com vocês. Obrigado pelo carinho, pelo respeito. Muito, muito obrigado. A toda, toda essa comunidade do Nio também que agradecer. Feras do Nio, Nioco Oto, todos os samurais em atividade aí. Muito, muito obrigado mesmo por esse carinho a todos os meus inscritos. Obrigado mesmo pelo carinho. Desculpem a falta de conteúdos, né, mas, aos poucos o regime vai retomando aí as atividades. O cara, bem na hora de passar o próximo chamou lá no Hora Força. Tudo bem? O que é que é que é novo? Então é isso aí, meu irmão. Tô jogando com a boa e velha Odash. Minha boa e velha Odash. E aí nós vamos indo pro ataque. Os caras estão no quatro braços, ó. Ah, cara. Morreu lá. O cara morreu, o brother. Então de novo. Tem nada de extraordinário nesse vídeo. É só amar um bate-papo com vocês mesmos aí, samurais. Eu tô muito ausente no jogo Nioh 2, né? Então eu vim brincar um pouquinho aqui, ó. Vim brincar um pouquinho. tá vendo aqui? As almiscências que estão caindo, 160, pessoal. Talvez se você fizer a fase em solo, toda a fase e se você mudar o nível de dificuldade, porque tem lá sincronizar, tá vendo ali, ó? Sincronizar, apertando o triângulo, você vai mudar o nível da dificuldade, você vai equilibrar teu nível. aí arrisca você conseguir almiscências e armas de nível 170, certo? Mas passou a ser artigo de luxo. Arma de 170 e almiscências de nível 170, né? Então agora tudo concluído, Nioh 2 já devidamente platinado, todo o dojo realizado, tanto no sonho dos fortes como no sonho dos samurais, é brincar no jogo, até que venha as DLCs, assim como aguardar futuros lançamentos, né? Porém, com toda essa situação aí que a gente está vivendo, né? Nosso país, o mundo está vivendo, não é momento, acho que é o momento de você se preocupar com alimentação e saúde, inclusive nas comunidades Nioh, esses dias eu levantei a criar uma corrente do bem de Nioh, onde a gente vai arrecadar donativos, medicações e alimentos para pessoas de uma carência extrema. Então, aqueles que quiserem somar com esse trabalho do Regime, deixe um feedback aí nos comentários e a gente vai se organizando e vamos cada qual no seu estado, cada qual na sua cidade ajudar o próximo, ajudar aqueles que estão numa dificuldade muito, muito difícil com toda essa situação. graças a Deus em nome em nome de Jesus a gente está caminhando a passos de tartaruga, mas graças a Deus nós temos tudo e muitos passam por dificuldades, problemas econômicos, problemas de saúde, Regime tem sim seus problemas de saúde, mas graças a Deus eu posso dividir com os outros do pouco que eu tenho, porque eu ainda tenho o pouco, tem gente que não tem nada, então aqueles que quiserem somarem com esse trabalho, dá um feedback, deixe um comentário aí e a gente vai divulgando as ONGs que existem em cada estado que estão fazendo o trabalho de arrecadações e assim nós vamos fazer a corrente do bem de NIO, beleza pessoal? Não envolvendo políticos, nada, são ONGs reúnem para ajudar o próximo, então a gente tem trabalhado muito nesse sentido, o Regime tem trabalhado com isso há muito tempo, tem feito as divulgações, tem feito os pedidos e aqui no meu estado onde eu moro nós temos feito esse tipo de trabalho, então aproveito para deixar nesse vídeo, Samurais, cada qual no seu estado, cada qual na sua cidade, procurem as ONGs de trabalho de doações e vamos ajudar o nosso próximo, realmente nós estamos numa situação muito, muito difícil e a tendência lamentavelmente é piorar, mas bora lá, continuar no jogo, vocês estão percebendo que está difícil a conexão, está difícil a conexão, está demorado, primeiro problema é a internet de Regime, é um fiasco, estou no meu Playstation 4 hoje, 2 megas para fazer tudo que eu tenho que fazer no Play 4, e depois que a própria conexão do jogo de Nioh, nos últimos tempos está terrível, galera, a Team Ninja está nos sacaneando e sacaneando muito com as conexões, muito bug, principalmente nessa fase final e a dificuldade gigante da conexão. Salve meu amigo Orri, beleza? Ele com certeza chamou ali, ajuda mais um, Maverick, então bora lá! Eu agora sou o amarelinho o ovo, é a fase de farm, tá pessoal? Fase do Otakimaru, é a última fase do jogo, sonho dos fortes, é a fase de farming. Ó, tem que pular a porta, É o meu dedo e matou na trota que ele não aguenta, com corradinha aqui R com vão pegar os ídios para E voltando a falar de builds aí, samurais Na verdade eu tô me preparando Eu tô me preparando para as DLCs Eu tô me preparando para as DLCs Então tudo o que eu tô fazendo, as peças, as armas E outros samurais Eu já podia estar com uma build aí Vamos criar a situação, né? Uma build de Udash, uma build de Katana Mas eu tô guardando Eu tô guardando Amiritas na pedra de Katana Eu tô economizando ouro E eu estou economizando as peças Para que quando vier a DLC No próximo caminho do jogo 2 A gente já esteja municiado Para essa... Esse caminho Então nós vamos jogando com bônus de conjunto Então ele tá pegando aqui Meu, pô, eu quero que o buco A Uniei vai ficar lá paradinha Vamos deixar lá paradinha Mas nós não vamos ver Sentir uns Jornais Destaque O que foi isso? Num diante Agora nos unserer missão Entrevamos A Lua gêmea Estou alternando com o luar nevado E de vez em quando Estou com uma taxa que... dando forte, com o Kingo com o Kingo tem que estar lá em cima ai maneiro tem mais uma Fumble Game aqui tem um também, o Kaizo pega ele pela porta então é isso pessoal, vim mais para trazer para vocês como eu estou jogando ainda com o Kingo ainda com o Kingo não vou mudar não enquanto não sair a DLC não sair o próximo caminho não vou mudar não está satisfatório eu jogar com bolo de conjunto de King a Regine está preguiçoso no jogo? não, não estou preguiçoso no jogo, é que ainda na minha opinião não vale a pena ficar existindo em 500 builds eu não vou investir em 500 builds eu sei que meus inscritos estão aí todos esperando por diversificações de builds mas, como eu disse está difícil para Regine ficar trabalhando aí em builds então, aqui o parou e aquele esquema que a gente joga no estilo é depois é não é não é que a gente mas não é é é é Muito, muito obrigado. Muito, muito obrigado. A dancinha da chuva aí. Olha os parceiros que estiveram com o Regim. Vamos pegar as pecinhas aqui. Alguns minutos com o Regim. Hoje, 30, né? 30 de abril de 2020. Aqui, o bichinho ficou aqui. O bichinho vai ficar aqui. Você está aqui na frente do bichinho. Meus queridos inscritos. Meus queridos samurais. Muito, muito obrigado por estarem com o Regim. Se você está chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal. Com certeza nós teremos muito conteúdo de mil ou dois. Pois o jogo está apenas começando, ok? Vou sim trazer algumas builds no jogo. Ainda no Sonho de Esportes. Vamos ver se é semana que vem. Mas tem muita, muita dica bacana aí no canal de um parceiro nosso, Jonatas. Canal Eijoni. No YouTube. Eijoni. O canal do cara é fantástico. Wagner Vader. Joni Bezerra. J. Fox Luna. São fantásticos. Bulldog Games. Também está na área aí com um canal fantástico sobre gamers. Vale a pena conferir lá. Vários samurais com conteúdos no YouTube sobre Nioh 2. Então vocês com certeza estão muito, muito bem municiados de conteúdo no YouTube sobre Nioh 2. O Regim só veio trazer nessa noite de 30 de maio de 2020. Um pouquinho da jogatina aí com o outro e com os samurais. O Regim agradece. Sempre uma honra e um prazer estar com vocês. O Regim está sempre, 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 sempre. O Regim está sempre à disposição. E até uma nova oportunidade. E você, o cara de enchupa, fica aí. Samurais, um grande abraço. Deixa seu like, deixa seu comentário. Não são dicas, nem são nada. São só alguns minutos de co-op. Onde o Regim veio trazer para vocês que eu ainda estou com bônus de Kingo. Só não cheguei no mais 10, porque ele me pede constituição acima de 20 nas peças do Kingo. E o meu personagem, ele está com 20. E eu não vou subir mais 2, 3, a livro de reencarnação só para subir as peças de Kingo. Não vou fazer isso. Então eu vou continuar jogando do jeito que eu estou. Quando sair a DLC, esse nível vai subir. Eu vou aumentar meu nível e eu vou preparar. A partir daí, a gente vai começar a trabalhar com builds. Então, assim eu fiz em Nio 1 e assim eu vou fazer em Nio 2. Builds a contar o terceiro caminho. Mas eu vou trazendo alguma coisa para vocês. E com certeza não vou deixar os meus inscritos sem conteúdo. E sempre que eu puder, eu vou estar trazendo um alôzinho aí. E só posso mais uma vez dizer muito, muito obrigado. Mais uma vez, muito, muito obrigado. E até uma nova oportunidade.